Vou falar, não quero o negócio de quatear, quatear, meu pé tá doendo, vai ter que ouvir, certo? Vamos pro vídeo. Tudo bom? E aí, povo santo, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, aprovei a Deus todas as coisas. Vocês sabem, eu já falei aqui pra muitas pessoas que mandei orar e tal e tal. Falei no devocional, quero dizer pra você que meu canal não é igreja, meu canal é um canal variedades, eu só não faço aqui denegrimagem de ninguém, xingar pessoas, isso aqui eu não faço. Mas o meu canal é assim, você vai me ver cantando, você vai me ver rindo, você vai me ver chorando nos pés do Senhor, coisas boas e alegres. E eu tenho acompanhado alguns vídeos, acompanhei, vocês viram aí que eu fiz um vídeo sobre a volta do seu Francisco, muitas coisas aí que aconteceu e tal e tal. Só que esse vídeo, eu não quero falar com o Francisco. Esse vídeo é pra Dona Juscelene, que é uma certa feita, né? Eu coloquei até um apelido nela, né? E ela não gostou e pronto. Eu não vou chamar ninguém aqui, a Juscelene nem o Francisco, por apelido, né? Porque até porque chica não tem nada a ver com macaco, né? Como ela falou uma vez aí que o povo tá dizendo que ela era chica, não tem nada a ver. É um apelido carinhoso. Eu tenho um irmão que se chama Francisco Romário, que por sinal, eu já falei aqui, ele é aposentado da Polícia Federal, é meu irmão, já tá beirando quase 75 anos. Então, filho do meu pai. Então, assim, por que eu tô falando isso, né? Porque tem pessoas que acham que só na família deles que tem polícia, delegada, advogado. Não, na minha também tem, né? Mas é isso aí mesmo, vamos lá. Então, eu tava assistindo a live aqui do André, tava assistindo a live do André, e aí eu vi o título da live, o André falando que às vezes não dá no comento que eu tô costurando sobre chamar as crianças de demônios, Juscelene. Viu? Esse vídeo é pra você. Seu marido aí, se fizer vídeo pra mim, vai ficar de graça. Porque eu não vou ficar batendo boca com macho aqui na plataforma do YouTube em lugar nenhum, né? Então, eu vou falar de mulher pra mulher. Se você quiser fazer um vídeo pra me dar resposta, você me dê. E pronto. Com todo o respeito que eu vou lhe tratar. E aí, eu estava percebendo, né? Teve outra irmã também que me mandou um vídeo, um corte. Eu digo, ô irmã, eu não faço vídeo assim. Eu quero ver o vídeo porque eu não assisto mais, né? Assim, tem vídeos que eu não assisto. Quando é alguma coisa que eu quero comentar, eu já expliquei pra vocês. Eu não comento porque alguém me manda. Eu comento se eu olhar, observar o que é que está acontecendo. E aí, realmente, eu vi o seu esposo, o seu Francisco, que por nome que tem, se intitulou de evangelista. E assim, o seu Francisco, ele orando, né? Orando. E aí, ele orava e passava aquele olho. Uma oração inquieta, por sinal. Porque, assim, eu acho melhor a pessoa nem orar, nem orar, né? Do que orar naquela inquietação. E, de repente, a casa, como a gente sabe, né? Que ele não estava aí. Acho que os meninos estavam, você é mãe, você que sabe. Eu não estou aí pra ver. Os meninos na cesta estavam brincando, alegres e tal e tal. E, de repente, ele chegou, começou a opressão. O que é isso? Essa opressão é, não toques, não pegues, não manuseia, eu estou orando, cala a boca, e chumirim, e tal e tal. Isso aqui é os cachorros que tu fica aí agoniado. Aí, de repente, o que é que acontece? A gente presta bem atenção, foca bem na visão do seu santo e digníssimo esposo. E aí, ele, né, coça tanto aquela cabeça que eu não sei. Aliás, dá seus cabelos brancos, porque o meu está cheio, ó. Vou pintar mais, não. Vou deixar aqui grisalho, vou deixar meus cabelos brancos aqui. Não é porque é pecado, nada disso, não. Eu estou gostando e vou deixar aqui, né? Deixa meu cabelo aí. Então, assim, e você quando estiver assistindo o meu vídeo, pare de ficar olhando com meus cabelos brancos. Aí, o que é que acontece? A dona Juscelene, a senhora em casa, e, de repente, seu marido começa a orar e passa aquele zóio, né, que fulmina um que estiver perto dele, esse zóio. É, porque tem pessoas, olha, tem pessoas que fulminam a outro só com o olhar. Então, quando ele dá aquele olhar, né, aí ele está repreendido, Espírito do Exu Mirim, traduzindo, dona Juscelene, chamou seus filhos de demônio. Foi, chamou sim, chamou sim. Porque, assim, criança é criança, criança brinca. Neis, dona Juscelene? Quando ele não estava aí, a senhora agia, não sei, não estou lhe julgando, agia com essas crianças como? Criança brinca, criança corre, criança bate panela, criança bate porta, hein? Criança é criança, criança é livre, criança tem que brincar, criança tem que se ralar, tem que correr, hein? E, de repente, eu acho que, eu não sei quem foi, porque também não dá pra ver, a casa é cheia de criança. Naturalmente, por não ser, se foi sua filha, né, a pequenininha, que é muito linda, por sinal, sua filhinha Mariana, né, muito fofa ela. Deus abençoe e que te dê graça e que te dê, te dê mesmo um espírito que te dê mesmo uma vontade de ser mãe, porque até agora eu não tô vendo em você. Sabe por quê? Porque uma mãe, pra ver um homem, que pode ser pai, pode ser o que for, chamar seus filhos de demônio, ele parar de gravar o vídeo ali na mesma hora. Agora, sabe o que é que acontece aqui que eu vou dizer pra você? você é a mentora de tudo que tá aí dentro. É. Você sabe por quê? Porque você sabe que o seu marido que você tem, né, ele é uma pessoa que ele não conhece Bíblia, ele não entende nada, é por isso que eu digo aqui, ó. Quando a Bíblia diz mulher seja submissa aos vossos maridos, marido amai as vossas esposas, eu falei isso no outro vídeo. Mulheres que manipulam os seus maridos em certas coisas. Certo? E é isso aí mesmo que eu tô falando. Certo? Aí o que é que acontece? Uma mãe que tem seus filhos que está orando porque a criança tá correndo, tá pulando, tá brincando, tá pegando uma coisa ali e fica orando pra repreender chume e chumirim nos seus filhos. Vem cá, minha filha, você não é uma serva de Deus, uma santa mulher de Deus, não. Se a Bíblia diz que os nossos filhos são santificados por nós, quer dizer que o homem tá lá pregando, falando, pregando não, que ele não prega nada. Não prega nada. Você sabe que ele não prega nada. E eu vou fazer ainda outro vídeo, é, né, falando sobre esse negócio de pedir dinheiro. Viu? Porque aqui no canal, várias pessoas já me procuraram pra eu pedir ajuda. Caixa, você pede uma ajuda pra mim e tal. Eu botei os vídeos aqui das pessoas, por isso que eu deixei de fazer. Eu deixei de fazer porque eu não quero também estar expondo ninguém. Então, quando alguém me pede, eu chego lá com algumas pessoas no WhatsApp, o número da pessoa é aqui, ó, entre em contato com ela, tá precisando de um gás, uma coisa e tal e tal. Mas eu coloquei aqui vídeo pra cadeira da menina, as meninas ajudaram, os meninos aí ajudaram. A Ana, é, como é o nome dela, meu Deus? Nunca mais eu vi ela, é, Ana Paula, alguma coisa assim que pediu, é, o carrinho pra fazer a reciclagem, coloquei o vídeo aqui, hein? O certo é esse, o Pix da pessoa, o Pix da pessoa, uma pessoa que eu pedi e botei o meu Pix porque ela já tinha conversado comigo algumas coisas sobre o marido e tal e tal e tal, que não queria que o Pix viesse pra lá, pra outras coisas que eu não vou dizer aqui, mas passei tudo pra ela, os comprovantes, entendeu? E, aí a senhora vem, o seu santo digníssimo esposo, hum, Dona Jusceline, chama seus filhos de demônio, bota aquele olhar em cima de seus filhos e, tá tudo lindo, né? Tá tudo, né? Só não tem vergonha na cara não, não adianta fazer vídeo pra mim, porque se fizer um eu vou lhe dar outra resposta à altura do que você fizer, certo? Quem sabe até é bom porque você tem visualizações, né? Porque não é por causa de visualizações que eu vou fazer um vídeo pra você, porque você sabe que o meu canal tem um pouco mais de relevância do que o de vocês. Então, o que é que acontece? Você tem que tomar vergonha, Dona Jusceline, porque uma mãe que aceita isso, eu falo pra todo mundo aqui na plataforma, parem de fazer vídeo pra Francisca Evangelista, porque está na hora de fazer vídeo pra Dona Jusceline. Os meninos aí não, né? O André, os meninos que não vão ficar fazendo pra depois não estar perseguindo as mulheres. Mas as irmãs que gostam de fazer vídeo aqui, tem que fazer vídeo pra ela. Você tá me entendendo? porque as crianças estão saindo das entranhas dela, a sua Jusceline. E chega o ponto desse homem passar um olhado, faça ideia, essas crianças, na hora que esse homem passa o olhar, é o próprio Deus que permite isso acontecer aí. Na hora que ele passa aquele olhar pra os meninos, pras crianças assim, é como que as crianças do outro lado lá já até se mijasse nas calças, de medo. Por isso que eu falei em vários outros vídeos que eu já fiz aqui pra esse santo seu esposo. Muitos vídeos eu já fiz aqui falando isso, que eu contemplava assim, a plateia, ele ali pregando e todo mundo sentado e ai daquele que se levante ali. E você ainda é conivente com isso, né? Né? Você é conivente com isso, né, Dona Jusceline? Hum? A mesma coisa foi o trelele trelele nessa plataforma aí desse negócio que seu marido saiu de casa e tal, e tal, e tal. É porque eu quis estacionar, senão eu ia fazer um vídeo bem bonito pra você. Porque eu com uma filha, por isso que eu disse aqui que eu não iria me meter em nada. Porque eu com uma filha tô vendo uma plataforma em peso falando sobre o que tava acontecendo com minha filha e tal, e tal. E eu ainda ficar a favor de macho. eu ainda ficar a favor de um perna de calça e ser contra, chamar minha filha de mentirosa pra ser a favor de um macho que eu nunca vi na minha vida, simplesmente conheci pela internet, deitei e tal, 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 e acabou. Você acha que ele é mais importante do que seus filhos, ou não acha o silêncio? A senhora, sério mesmo? A senhora acha que esse homem é mais importante na sua vida do que essas crianças que saíram do seu ventre? É óbvio que Deus não quer separação. Deus quer o casal, né? Já separou uma vez que eu já passei por isso. Deus não quer um divórcio, não quer nada disso. Mas meus filhos, abaixo de Deus, estão em primeiro lugar na minha vida. Eu dou a vida pros meus filhos. E se precisar, não vou dizer que eu vou matar alguém porque a gente que é servo de Deus não pode dizer isso. Mas Deus é quem conhece o instinto de leoa de uma mãe que vança em alguém que quer fazer o seu filho de presa. Aí na mesma hora que ele abre a boca, ai, porque meus filhinhos aqui, ai, tudo, daqui a pouco dá aquela olhada, tá repreendido o espírito de Exumirim, demônio do espírito do Mirim, demônio. Chamar seus filhos de demônio. Essas crianças sendo xingadas de demônios, filhos de missionários, de missionária não, de evangelista e filho de uma santa mulher de Deus que usa a roupa até no garguela aqui. E seus filhos são demônios, Juscelino? Para com isso, mulher, vigie. Vigie. Vigie pra você também não ser denunciada por omissão ou você tá fazendo essas coisas aí, permitindo. Porque se fosse, olha, peraí, tira esse vídeo do aí. Tira esse vídeo, não coloque não. Eles são meus filhos, eles são, essa aqui é sua, essa aqui é sua, os outros não sei, não me interessa. Entendeu? Mas eu quero respeito. Você chamar meus filhos de demônio em frente a uma câmera, de um celular, de um vídeo, passar esse olho aí, você, vim cá, Juscelino, você não assiste os vídeos do seu marido, né? Era bom você assistir, viu, os vídeos dele depois que posta, né? Toma vergonha, dona Juscelino, que tá feio pra senhora, isso não é uma mãe. Uma mãe, minha filha, não é só que acorda de manhã cedo, bota café no caneco, faz arroz e feijão e joga no bucho, não. Uma mãe é pra proteger. Mãe é pra proteger. Cúmulo do ridículo, do absurdo, você permitir esse homem chamar seus filhos de demônio. Ah, não chamou não, ele tava repreendendo. Se tava repreendendo, porque o demônio tava incorporado nos seus filhos. Por quê? Porque as crianças estavam brincando, as crianças estavam falando alto, derrubando uma coisa, brincando, correndo. Quer dizer, são robôs dentro dessa casa? Essas crianças são robôs pra poder ficar sentada ali, e você aí, eu vou logo lhe falar que tem seus canaizinhos aí, viu, pra não vir? Ai, eu vou apaziguar, ai, irmãos, porque a gente não pode, não é isso não, tem que falar mesmo, tem que falar, tem que falar, porque tem criança aí dentro, tem criança aí, imagine essas crianças já acordam de manhã naturalmente assim, quando esse homem voltou pra casa, naturalmente ficou, os pequenos não entendem, porque é pai, entendeu? é pai, não entende, entendeu? Mas às vezes já fica assim, quer criar seus filhos com medo ou com respeito? Você quer que eles tenham medo de você ou respeito pra lhe honrar até quando eles ficarem grandes? Ou você acha que esses meninos aí vão permanecer na sua tutela, hein? Nessa prisão, nessa escravidão dos infernos, de não poder vestir uma permuda, de não poder vestir isso, de não poder vestir aquilo? Não fica não, mãe, não fica não, viu? Deus quer seus filhos perto de você até, ó, grande, é com todo respeito, mesmo grande, adultos, casados, respeitando, e não esperando que faça 18 anos pra fugir de dentro de casa, pra se sair e nunca mais te dar um bom dia, porque é isso que acontece com mães igual a você, que oprime os filhos, viu? Aí quando chegar, né, que você, claro, filho a gente não cria pra gente, filho a gente cria pro, né, mundo, mundo do inimigo, é mundo pra viver a vida dele, constituir família, ter esposa, ter esposo, mas sempre tá ali, ali é minha mãezinha, eu tenho uma mãe, eu vou honrar minha mãe, ó, e meu filho tá ali, tá bem casado, e não em situação de dizer, ah, sufoco, agora eu vou vestir biquíni, vou vestir isso, porque vai acontecer, dessa criação sua aí, vai acontecer, né, eu não tô jogando maldição não, nem adianta tá repreendido, porque não tá repreendido, viu? Porque eles estão debaixo de julgo, e todas aquelas pessoas que estão criadas debaixo de julgo, de servidão, ainda mais de um monte de heresia, quando crescer, vai, ó, criar asas, e tomara que vocês ainda estejam aqui no YouTube com o canal e eu também, né, que é pra eu dizer, viu o que eu disse e eu falo mesmo, tá vendo que eu avisei e muitos avisaram, hum, ou você pensa que essas crianças aí não vai querer namorar, não vai querer beijar, hein, não vai querer amassar, vai, minha filha, viu? Faça uma introspectiva de você mesmo e veja quem era você há 10 anos atrás, 15 anos atrás, hein, e agora você acha que a maneira de criar seus filhos é assim, deixando, permitindo que um homem que você dorme, dizendo que seus filhos é chumirim, Dona Juscelene toma vergonha na tua cara, viu? Faz vídeo aí mandando me converter, me chamando de fofoqueira, tô nem aí pra você, não tô nem aí, eu tô preocupada com essas crianças que tá aí dentro de sua casa, é com elas que eu tô preocupada, com a criação, não só com ela, como muitas outras crianças que eu tô vendo aí, o que é que tá, na frente, infelizmente, nós não podemos fazer nada, estamos de mãos atadas, porque você que é mãe não quer e nós vamos fazer o que, né? É esse vídeo aqui que eu deixo pra vocês, viu, pessoal? Deus abençoe, Dona Juscelene, se respeite, viu? Se respeite, se ponha no lugar de uma mãe, um macho, dizendo, chamando seus filhos de chumirim, de demônio, e não quer que o povo refute e fale, né? Ah, pois eu falo, né? Ah, pois eu falo, tôde,